A voz do vô, honra e glória, eternamente. Sente bendito, Senhor Deus, de nossos pais. A voz do vô, honra e glória, eternamente. Sente bendito, Senhor Deus, de nossos santos gloriosos. A voz do vô, honra e glória, eternamente. Glória. O tempo santo, onde refute a vossa glória, A voz do vô, honra e glória, Eternamente. E em vosso nome, de poder, Vitorioso, a voz do vô, honra e glória, eternamente. Sente bendito, que só traz as profundezas. A voz do vô, honra e glória, eternamente. E superior aos vô, honra e glória, eternamente. Sente bendito, que só traz as profundezas. A voz do vô, honra e glória, eternamente. 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 A voz do vô, honra e glória, eternamente.